e fala meus amigos operadores sejam muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular então vamos lá vamos fazer a operação aqui do 500 popular hoje vamos ver como que ele se comporta no começo do ano então vamos puxar aqui a primeira data do ano tá para ver se a gente pega aqui os 500 pontos tá como é que funciona a gente tá no na plataforma do ProfitChart tá então tempo gráfico de 60 minutos vamos utilizar o Minint tá então eu tô nesse código aqui que é o futuro né para mostrar para vocês mas vocês teriam que usar hoje o ING 22 ó ó como é que ele fica tá então tá aqui na tela hoje a operação como é que foi então a operação deu uma entrada e compra foi lá e pagou 83 pontos e e reverteu Qual que é o tamanho do candle 530 pontos eu falo lá né explico ali na playlist quando que você deve entrar em que momento já entrar mais preparado para uma possível reversão e foi lá e pagou os 500 pontos chegou a perder aqui ó mil pontos para baixo então tá show de bola tá então vamos puxar aqui então deixa eu ver qual que é o primeiro dia de janeiro ó ó ó dia 4 de janeiro então vamos puxar aqui 4 de janeiro de 2000 opa peraí que eu tô puxando o dólar a gente vai ver a operação no mini índice tá só um pouquinho deixa eu finalizar aqui então para mim não precisar ficar procurando qual que é a letra eu puxo o input tá mas a gente tem que se operar né com o código certo então para o começo do ano já tá o código certo agora vai ser o ING 22 tá começo de 2022 beleza então vamos lá puxando aqui e então tá lá vamos no gráfico novo beleza então esse aqui é o gráfico de final de dezembro dia 30 de dezembro 2020 então o que vai iniciar agora vai ser o de dia 4 de janeiro de 2021 tá vou acelerar um pouco mais aqui a gente tá entrando com cinco contratos tô ensinando vocês parcializarem mas cada um vai entrar né com o contrato aqui e olha onde que tava preço 120 mil né que é pizinho aqui ó mil pontos e a mas vamos lá então vamos esperar aqui cada um vai entrar com quantidade que tá acostumado entrar de contrato tá pessoal uma sugestão que eu tô aqui né então vamos lá então preço tá aqui vamos ver aqui aqui as máximas e mínimas né dele um tique acima um tique abaixo a gente vai entrar na operação então ele tá no 120 205 então no 120 e 200 a gente vai por uma venda tá e no 120 120 e 590 a gente vai por uma compra tá certo beleza beleza então lançar um pouquinho mais aqui perto das 10 horas e aí não vai agora porque eu e deixa eu acelerar e eu posicionei as ordens né então ele não repreende não adianta quando você reposiciona as ordens então vamos lá e se for para cima vai pegar uma compra Ander mas o gap tá fechando não importa e se bem que esse que não que andou grande né então tem pelo pequeno tem que tomar cuidado mas beleza se reverter a gente tá preparado para uma reversão tá e eu explico ali no primeiro vídeo logo que eu falo né desse setup aqui eu explico sobre quem do primeiro quem não é grande ou pequeno que não pequeno o que que acontece né Qualquer a chance probabilidade tá bom então veja uma playlist tá playlist ali do 500 popular Beleza e o perdão E aí bom então quer subir deixa subir tá se quiser descer a gente vai pegar ele na descida Beleza E aí bom então esse aqui é o primeiro primeira operação do ano vai seria né então para você ver como que ele se comporta no início do ano E aí 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 então cancelamos aqui essa entrada de compra e beleza porque ele aqui né se a gente olhar para trás tem um pavio grande né tem um certo Gap para fechar aqui um Gap grande né então vamos lá vamos ver se tiver tudo certo nosso alvo é aqui embaixo tá nos 119 695 a gente vai pegar os 500 pontos tá então aqui ó eu deixei para parcializar dois contratos com 100 pontos parcializar mais dois contratos com 250 pontos tá e parcializar 100 por cento dos contratos né com 500 pontos beleza e por que que é legal parcializou por que que é legal parcializar exatamente por isso ó porque que você já põe dinheiro no bolso tá antes de encerrar as operações beleza o que que eu sugiro para você que tem medo né da operação muito ponto às vezes nunca pegou 500 pontos no trade proteger tua operação tá então coloca o preço de entrada que esse um contrato coloca aqui ó tá no zero põe ali a dois reais a dez pontinhos pronto protege tua operação que acontece se o preço subir né se ele voltar a gente deixa ele voltar tá e a gente tenta vender ele mais barato tá então aqui no meio para buscar os mesmo mesmo algo né de 500 pontos beleza e agora se a tua meta era só 120 130 r$ 100 já dá para apertar o botão cancelar ordens e zerar aqui né tchau muito obrigado volta no outro dia por quê porque primeira operação do dia né é do ano é sempre mais complicado às vezes pela falta de volatilidade às vezes pelo excesso o preço tá vindo vamos lá você pode também segurar não é porque eu falei para segurar no zero você pode segurar no zero segura com 25 30 ó vai segurando o preço mas para não deixar voltar tudo né protege lá então assim um contrato sem reais tá um contrato e quase veio quase 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 tocou a mínima ficou no 700 agora foi e nosso preço tava no 695 por cinco pontos né você vê então tá lá 233 reais primeira operação do ano no 500 popular tá sem reversão então trabalhou bem legal tá então tinha o alvo facinho então mas também né tinha um gap gigante aqui operação era tranquila então tá aí como pegar 500 pontos no mini índice tá de forma assertiva no gráfico de 60 minutos uma operação mais tranquila tá então ó aqui são nesse momento 10 e 50 da manhã operação começou às 10 horas 50 minutos no trade tá sendo que você parcializa os contratos já no começo das operações trabalha de forma mais sossegada beleza então é isso se não é inscrito no canal se inscreva no canal se quer aprender mais sobre essa estratégia tem a playlist do 500 popular pega os primeiros vídeos ali que tá bem assim tá então 500 pontos aqui é um alvo pequeno para gente buscar na verdade tá então tá aí 500 popular para vocês valeu operadores tamo juntos gostou curta aí a página e se inscreve no canal valeu